Deus Estou cansado de viver a mesma história Uma vida de fracassos e derrotas Muda a minha história Deus O meu elo com o Senhor Não foi quebrado O meu peito tá ferido O meu coração tá em pedaços Muda a minha história Muda a minha história Como tu mudaste a história de Davi Como tu mudaste a história de José Muda a minha vida Muda a minha história Eu sou teu servo Eu nasci pra te adorar Não importa a situação Meu Senhor O que eu te peço Muda a minha história Muda a minha história Eu estou cansado de viver a mesma história Uma vida de fracassos e derrotas Muda a minha história Deus O meu elo com o Senhor Não foi quebrado O meu peito tá ferido O meu coração tá em pedaços Muda a minha história Muda a minha história Como tu mudaste a história de Davi Como tu mudaste a história de José Muda a minha vida Muda a minha história Eu sou teu servo Eu nasci pra te adorar Não importa a situação Meu Senhor Meu Senhor O que eu te peço Muda a minha história Muda a minha história Como tu mudaste a história Como tu mudaste a história de Davi Como tu mudaste a história de José Muda a minha vida Muda a minha história 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 Muda a minha história